Oi, sou Jo Mesquita e hoje estou aqui para apresentar para vocês a máscara rejuvelhecedora com efeito Lift, que você vai usar somente dois ingredientes que eu tenho certeza que tem em sua casa, que são a maisena e o ovo. Porém, o ovo você vai usar somente a clara do ovo, tá? Então, vamos lá. Você vai usar uma colher de maisena e uma clara de ovo. Vamos fazer a misturinha e você... Essa máscara, ela é rejuvelhecedora e porque ela tem o efeito Lift? Porque a maisena faz a sua pele ficar firme e a maisena e o ovo vão fazer a sua pele ficar mais esticadinha, tá? Olha, é um pouquinho complicado para ela se misturar, tá? Os dois ingredientes, aliás, se misturarem, mas vale a pena pelo efeito rejuvelhecedor que ela vai dar na sua pele. Você pode fazer essa máscara uma vez por semana. É um tratamento diurno que você vai fazer no seu rosto, que vai deixar seu rosto muito mais jovem. ó, ela fica mais ou menos assim. A maisena, ela faz umas bolinhas, né? Mas é normal, tá, gente? Demora um pouquinho mesmo para fazer a mistura dela. Bom, sendo assim, os benefícios que tem nessa máscara são... A clara do ovo, ela vai fazer com que a sua pele produza mais colágeno. E a maisena vai dar firmeza para sua pele. Você vai ter uma pele de deusas. Bom, é isso. Ela fica assim, homogênea, um pouquinho ralinha, mas ela fica nesse aspecto. Então, você vai pegar e passar. Sempre, gente, passa, aliás, meninas, passem a máscara ou produto de limpeza ou creme hidratante, sempre no sentido da sua pele, do seu rosto, desculpa, de dentro para fora, tá? Porque você vai acompanhar as linhas do seu rosto. E essa máscara, quando ela for secando, ela vai esticando a sua pele. Esse é o efeito Lift que eu havia falado, tá bom? Eu tenho certeza que vocês vão adorar o resultado. Não tem problema vocês passarem embaixo dos olhos bem pertinho. Não vai arder seu olho nada, tá? Ela fica bem assim. Bem fininha. Uma delícia passar. É bem refrescante. Uma delícia mesmo. Vocês vão adorar o resultado, tá bom? Bom, e é isso, meninas. Ficarei com ela dez minutos ou até ela secar. E logo após eu volto com duas dicas para vocês de beleza facial. Até já. Oi, meninas. Estou de volta. Meu olho está um pouquinho vermelho, mas tudo bem. O resultado da máscara na minha pele foi pele mais clara, mais macia e aveludada. Bom, antes de dar as duas dicas que eu havia dito, você pode fazer essa máscara de uma a duas vezes por semana. Depende da sua disponibilidade. E agora vamos para a dica. Sabonetes Johnson para bebê. Ele é bom para a sua pele por quê? Ele é livre de parabenos, que são conservantes prejudiciais à saúde, sulfato e álcool. Bom, se é bom para a pele de um bebê, vai ser bom para a sua pele também. E você pode usar ele de manhã quando você acordar para a sua pele tirar a oleosidade e ficar firme e macia. E a outra dica é, primeiro vamos apresentar o óleo Johnson. Você vai pegar uma gota do óleo, uma gotinha só, passa na sua testa. As pessoas que têm muita marca na testa de expressão, passe e também você que não tem, para prevenir, tá? Passa na sua testa e faça massagens com movimentos para cima da sua sobrancelha para a raiz do seu cabelo. Faz essa massagem dois minutos, tá bom? Assim. Esse procedimento você faz à noite, tá bom? São hidratações com óleos, é bom à noite, tá? Tratamentos faciais noturnos. O outro, o meu algodãozinho aqui, eu já coloquei bastante olhinho nele, tá bom? Você coloca aqui debaixo dos olhos. Com a pele limpa, bem limpinha, use o sabonete Johnson. Deixa assim por 20 minutos, relaxa, ouve uma música, deita, fecha os olhos. 20 minutinhos só. Após 20 minutos, lave com sabonete e o resultado é uma pele mais saudável em volta dos olhos. Bom, meninas, é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se inscreva no meu canal, dá aquele joinha, compartilhem, comentem. Beijos e até mais. Bye! Tchau, tchau. 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 O que é isso?